Oi pessoal, tudo bem? Há um bom tempo atrás, eu peguei e fiz um vídeo contando a história dos seis Goswamis de Vrindabana. Aqui é uma parte da história que eu não contei ali. Após a saída de Krishna do planeta, um dos poucos sobreviventes foi seu neto chamado Vradyanaba. Ele esculpiu várias deidades e entre elas esculpiu Govindaji. Isso foi há 5 mil anos atrás. Há mais ou menos 500 anos havia um sábio chamado Rupa Goswami. Ele foi discípulo de Chaitanya Mahaprabhu. Pelo seu caráter santo, Chaitanya Mahaprabhu ordenou que ele escavasse todos os locais perdidos e sagrados da cidade de Vrindabana. Em especial, ele ouviu várias citações nas escrituras que o neto de Krishna havia feito e instalado várias deidades ali na cidade. Mas ele não tinha a mínima ideia de onde elas estavam. Rupa Goswami procurou por toda Vrindabana para localizar o local original onde poderiam estar essas relíquias adoráveis, que há mais de 4 mil anos esperavam para serem devidamente adoradas. Mas depois de meses de busca, a deidade não foi encontrada. Sentindo-se decepcionado, Rupa Goswami veio e sentou-se à margem do rio Yamuna e começou a derramar muitas lágrimas. Ele começou a gritar e a chamar pelo nome do Sr. Chaitanya. Ele dizia, oh Chaitanya, oh Chaitanya. De repente, apareceu um lindo menino, que aparentava ser um residente local. Ele viu que aquele sábio estava se lamentando, por não encontrar a deidade e resolveu falar com ele. O menino informou a Rupa Goswami que ali perto acontecia algo de muito estranho. Havia uma vaca que todos os dias ia até uma colina próxima e esvaziava seu uber com leite num buraco, lá no topo da colina. Ele pediu para que Rupa Goswami o acompanhasse até o local para ver se o que poderia estar acontecendo ou o que continha naquele buraco. Rupa Goswami seguiu o garoto e ao chegar ao local, o garoto desapareceu. Olhando dentro do buraco, que estava encharcado de leite, Rupa Goswami imediatamente caiu inconsciente em uma onda de emoção estática. Aquele menino que tinha aparecido se revelou então como o próprio Krishna e disse que sua deidade estava ali há muito tempo e somente conseguia tomar leite porque as vacas que ali passavam, que ali viviam na cidade, sempre cuidavam dele. Mas agora chegou o momento de se revelar. Quando ele acordou e se recuperou, chamou as pessoas da cidade, as pessoas locais, para que ajudassem a escavar aquele buraco. Após um longo tempo de escavação, encontraram a dignidade de Govindadi. Todos que ali estavam ficaram em êxtase e começaram a gritar, Esse som reverberou por todos os lugares. As notícias se espalharam e centenas de pessoas pela região vieram ver a deidade, que há muito tempo havia sumido. Outro sábio chamado Uragunata Bhatta Goswami, E seus discípulos, que eram liderados por Adyamam Singh, que era um general do imperador Akbar, que morava em Jaipur, ficou muito feliz com esse achado. Então eles começaram a construção de um templo chamado Radha Govinda, que foi concluído em 1570. Foi o edifício mais impressionante que a arte hindu já havia construído em todo o norte da Índia. Este templo tinha originalmente sete andares. Um andar inteiro de mármore, prata e ouro. Uma grande flor de lótus foi esculpida no salão principal, que pesava várias toneladas. A fama da deidade, que foi achada, e a fama do templo se espalhou rapidamente por todos os lugares. Após cem anos, o imperador Auragzeb, um fanático muçulmano, estava de pé nas muralhas de seu forte em Águia, e notou que uma luz brilhante estava queimando à distância. Ele ficou muito curioso para saber de onde vinha aquele brilho. Seus guardas lhe informaram que se tratava de uma grande lamparina de gui, que era mantida no topo de um templo chamado Radha Govinda, que ficava numa cidade chamada Vendavana. Ele ficou furioso, porque um santuário hindu era mais alto do que qualquer edifício muçulmano, e imediatamente ele ordenou seus guardas a destruição daquele lugar. Os sacerdotes do templo foram informados a tempo que um grande exército estava vindo para Vendavana, e eles não tinham boas intenções. Então eles pegaram todas as deidades mais importantes da cidade e levaram para locais mais seguros. Os soldados viram, então, que aquele magnífico templo com sete andares e várias decorações de mármore, e em cima havia uma cúpula totalmente de ouro, e ficaram impressionados com isso. Os soldados, quando começaram a furtar o ouro, sentiram o chão tremendo e saíram gritando de medo. Entraram em pânico e fugiram para salvar suas vidas, para nunca mais voltar. O líder do exército mandou que novos soldados assumissem, e eles destruíram todas as esculturas que decoravam o templo, e furtaram todo o ouro que ali existia, no sétimo andar. Eles imaginaram que, se tinha ouro no sétimo, podia haver ouro no sexto também, e começaram a destruir esse andar. Mas não encontraram nada. Então eles imaginaram que, possivelmente, o ouro deveria estar intercalado entre os andares. Daí destruíram o quinto andar também, e nada encontraram. Após muito esforço em destruir o sétimo, o sexto e o quinto andares, eles desistiram. Os soldados saíram por toda a cidade, destruindo diferentes templos, e matando algumas pessoas que ousavam reclamar sobre o assunto. Vários túmulos foram profanados, e os restos mortais de vários sábios foram jogados nas ruas. A população correu para desenterrar quaisquer sábios que ali viviam, que haviam falecido, e então eles queimaram os corpos para que o pior não acontecesse. Como os soldados de Aramzeg profanaram o templo principal, os sacerdotes acreditavam que a adoração não podia continuar naquele templo. Portanto, um templo foi estabelecido atrás do templo original de Govindadir. Eles fizeram uma cópia da deidade, chamada Platibu, e a estabeleceram ali. Até hoje o templo original continua sendo um monumento imponente ao senhor Govinda, e nesse local ainda pode sentir uma conexão com as grandes pessoas do passado e a história da devoção por Krishna em Vrindavan. As deidades originais de Govinda foram levadas para Jaipur, onde construíram um belo templo para essas deidades originais. Dhe! Raja jãnamalte subcarnam arrasutak-mari-radhe, cham-ciam-ca-mam-ciam, Hussi Rádee. Raja jãnamalte subcarnam arrasutak-mari-radhe, cham-ciam-ca-mai-cari. Amém.